Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta para gravar um vídeo bem bravo com a Huggies sobre a palhaçada que ela tem feito com os consumidores, tá? Recebeu uma notícia, né, que a Huggies tinha mudado a fralda dela, a pura e natural, aqui ó, mas não apenas abas elásticas, porque isso aqui a gente já esperava que ia acontecer, mas que ela tinha mudado por dentro. Então, é... corri lá na farmácia, né, gente? Corri lá para ver, achei o pacote, olha isso aqui, pacote de... cadê? É... fabricação aqui, ó, 18 do 7, tá vendo? Hoje é dia 9, então 9 de agosto, então não tem um mês que essa fralda foi fabricada, né, e aí qual é a indignação? Eu tava aqui toda empolgada pra ver... comecei a fazer o vídeo da fralda que mudou e tal, gente, decepção. Olha isso aqui. A fralda realmente, né, perdeu as orelhas elásticas, aí você me fala qual é a superioridade dela? Ah, já vou indignar logo. Pra Supreme, qual é, gente? Qual é? A cor de uma estampa, o personagem, porque não tem mais aba. Tudo bem que a antiga, na versão da Mônica, não tinha aba, mas ela era mais estendida aqui um pouco, né? Aí aqui, o fecho aqui é bem parecido com a... A purinatural da Mônica, né, só que não é o mesmo material, não tem a mesma elasticidade, tinha a emenda, que essa tem agora, né, tinha, não tem mais, né, cintura elástica e tal. E aí, gente, aqui continua aquele absorvente infantil, né, que é um absorvente infantil, tá? Continua aqui dentro, textura molinha e tal, macia, né, se bem que eu tô achando ela dura. E aí, qual é a diferença com a Supreme, gente? Também não tem mais orelha frontal. A emenda, vocês já viram no outro vídeo? A emenda é exatamente a mesma, essa aqui é até mais dura, mas o material é o mesmo, tá? E aqui dentro, gente, também é o mesmo absorvente, tá? Mesma coisa. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Aí, a gente vai lá na farmácia de palhaça, né, porque a cara de palhaça aqui, vou botar o palhaça aqui na minha cara, a gente paga dois reais numa tira dessa, quem compra em farmácia, paga dois reais numa tira dessa, paga caríssimo também nessa aqui, né, nem lembro quanto eu paguei mais nessa aqui, mas foi trinta e tantos reais. Pra ser, gente, no fim, a mesma fralda? Qual é a diferença? Aí, assim, essa não é respirável e essa é respirável. Só por isso? Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Não vale a pena. Tô aqui indignada, indignada, né, feita de trouxa, de palhaço, consumidor, né, posso falar porque eu que compro a fralda, a empresa não manda, sabe? Não fico alisando porque não sou patrocinada, graças a Deus, não sou patrocinada porque quando a gente é patrocinada a gente fica passando a mão, né? Não sou e aí eu posso falar porque sai do meu bolso, sai do bolso do consumidor, sai do bolso, mesmo que as mães mandem pra mim de presente, é o bolso delas também é consumidora, né? Então eu posso falar, elas me dão aval de falar, tá bom? Então, pessoal, ó, não tem diferença, tá? Só é respirável e aí, espero que não tenha aquele problema da manta, de soltar a manta toda por dentro, tá? Comprei, ah, um detalhe, tá? Peguei no tamanho G porque o fabricante me promete até 12,5kg e tá no talo aí, vou deixar aí o vídeo aí da Isabela. Ó, parece que a fralda até encolheu, ó, porque, sei lá, tá faltando, parece que falta uma coisa aqui, sabe, assim? Muito estranho. Mas cabe, né? Tá certinho, ó. Vou pôr pra usar de dia, vou parar as outras e vou usar só ela. Vocês viram aí, né? Tá no talo. Bebês maiores, mais gordinhos, né? Aqueles bebês igual o vídeo do bebê feijão. Bebê pequeno e gordinho não vai caber. Não vai fechar, tá? Então, a Huggs aí tentou melhorar o produto, mas a fralda agora ficou pequena. Tá bom, gente? Então, é isso. Deixe seus comentários aí. E, gente, vai lá no Instagram, vai na rede social deles e reclama. Reclama porque dá certo, não. Pagar caríssimo numa fralda dessa pra... Pra ser a mesma coisa da versão mais simples, gente. Sem... Sem lógica.